Já? O que? Já foi do que foi. Já? Que que houve? Tacaram coisa já? Não, o osso tava aqui. Ah, top. Eu ia falar, caraca, o bicho tava tacando coisa já, que absurdo. O bicho correndo impressão minha. Puta, não é sério que a gente vai ter que ir lá pro último ano da pra ligar a luz, né? Quer que eu vá lá procurar onde que é? Na van? Hum... Tá de boa procuradora. Não, não, eu vou procurar aqui. Vou procurar... Night House. Sem luz, esse lugar aqui é bem ruim, né rapaz? Olha que esse... Olha esse que fantasma que fez bagun... A bagunça que o fantasma fez aqui, rapaz, que loucura. Cadê o Alê? Cadê o Alê? Alessandro? Nossa, eu tô passando. Eu tava olhando aqui, ó, o penúltimo andar, gente. Caraca, eu tava passando com o MF desligado, gente. O penúltimo andar... O lado contrário da escada. O que é isso? O que é isso? Ué... Você tá uma... Nossa, acho que foi... acho que foi bugada aqui a sombra só. Opa, MF três. Onde? Aonde? Cinco. No banheiro? É. Mas é um chatão, né? Aqui, ó. Nossa, sérião, filho. MF cinco, então, já. Pode não ser aqui, né? Sempre pode, né? Sempre pode, né? Mas eu vou lá ligar o interruptor. Tô aqui, já. Então liga. Já tá? Já, já tô aqui. Então eu vou descer. Vamos procurar. Achei. Caraca, é o Simão Fantasma cagão. É o banheiro com biomba. É no banheiro, Alê. Banheiro, tá? Banheiro, Alessandro. Banheiro. O cara olhou pra uma mesa, pra uma banheira e falou que era uma mesa de cenuca. Tem banheiro. Tem banheiro aqui embaixo? Eu tenho. Pode subir, Alê. Pode subir. Lá em cima, Alê. Eu achei que tinha outro banheiro. Tem um banheiro ali embaixo, cês viram? Não, não. É o andar do banheiro. O andar do bandeiro. O bandar do pandeiro. O pandeiro. É o primeiro no andar do pandeiro. Os personagens não tem presente. Inclusive, eu não queria falar não, não. Sabe onde ele apareceu? Aonde? No fundo aí? Aqui. Bem aqui. O que ele estava fazendo? Cagando. Você está aqui? Ah, é sozinho, né? Você morreu cagando? Sai daqui, sai daqui todo mundo, por favor. Deixa eu só botar um crucifixo, né? Eita porra, ele tacou o... o que que é isso aqui? É um tijolo? Não, qual que é o nome? Ladrilho. Tacou ladrilho. Aonde? Aqui. Qual deles? Vou tirar foto assim. O do fundo, o do fundo. Sai todo mundo, sai da frente aí. Sai todo mundo aí pra eu poder... Pronto. Fica lá. Ele tacou uma colher de pau aqui. Tem temperatura abaixo. Sai pra eu poder falar com ele. Sai pra eu poder falar com ele. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Vou pegar mais coisas lá embaixo aí. A gente precisa sair tudo, tá? Só pra... Você está aqui? Não, pega uma coisa lá embaixo. Você está aqui? Tem um termômetro aí embaixo também. Você está aqui? Dois. Tem câmera daqui dentro? Tem, tem. Tem duas aí. Tá na porta, eu acho. Você está aqui? Dê-nos um sinal. Você é homem? Oi, Dots. 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 Você é mulher? Você é criança? Dê-nos um sinal. Você está aqui? Não falou comigo. Deixa eu ver a temperatura. É porque se falar contigo é ruim. Não precisa tentar a Spirit Box. É só atacar sal. Escreva no livro. Ai. O que? Eu acho que ele falou na Spirit Box, velho. Acha? Você está aqui? Você está aqui? O som dele pareceu, tipo, claro. Dê-nos um sinal. Não, pareceu da Spirit Box. Fale comigo. Tem que... Tem que... O som... Você está aqui? O fantasminha tem que brilhar ali. Não, ela estava no chão, cara. Puta. Ela estava no chão, eu ouvi um barulho dela. É foda. Mas eu ouvi dela, tá ligado? Pode ser race, então. A gente vai descobrir com sal. Vamos descobrir com sal. Pega o sal. Você é oni também. Pare de tacar coisa, ô desgraçado. Opa, que ele tacou. Só tirei a foto. Tô ouvindo aqui. Tacar coisa. Chato. Ai, carai, viu? Ele mexeu aqui, ó. Dê-nos um negócio. Vê se ele não fala com você aí na caixa. Meu querido. Ah, é? Vem fumar um cigarro cubano comigo, Henrique. Qual é o seu nome? Vem fumar um cigarro cubano. Você está em cima? Está embaixo. Tem que... Não, mas tem que falar quem é a... Dê-nos um sinal. Quem é você? Você é mulher? Você é criança? Você é homem sexual? Caralho, ele jogou. Jogou o que, meu Deus? Caralho, ele falou, respondeu. Respondeu na caixa? Respondeu. Filha da puta. É Wraith, é Wraith. Falei pra você que ele tinha falado dessa caixa, cara. Tem uma porta trancada aqui em cima. Trancada? É uma gaveta aqui, uma... Um armário aqui em cima, trancado. Tem que achar a chave. É, tem que achar a chave. Então, eu imaginei que sim. Ah, o charuto cubano. Eu falei, pô, o cigarro cubano aí, velho. Ah, você tá brincando que eu com fósforo na minha mão não consigo fumar o charuto cigano. Cigano não. O charuto cigano. O charuto cubano. Não é possível. Vamos lá. Mesa de sinuca, né? É. Pode ter que ser em qualquer ordem ou... Tô procurando a chave aqui. Não. Hã? É, tem uma... Tem fotos no bagulho de sinuca. Ah, tá. E aí? Cês, vem ou cês não vem? Tô subindo aqui só. Tô aqui, já. Tô subindo aqui. Tô aqui. Eu vou. Tô pesquisando também. Cês trouxeram uma vela pra não perder menos sanidade? Não trouxeram, né? Eu trouxe vela. Eu vou pegar uma pra mim também. Vela? Não, minto. Incenso. Desculpa. Tem uma vela aqui? Ah, não. Tem sim. A gente não tinha pego. Cadê a mesa de sinuca? Talvez a gente faça a missão de repelir ele do jeito que a gente tá jogando. Cadê uma? Tá. Vamo lá. Vamo acender as luzes, né? Mais fácil também. É três bolas? Calma. Tem que ver a pintura na parede que tá falando dessas bolas. Tem três conchas. Tem... Tem uma concha verde, uma concha azul e uma concha vermelha. Ah, então é... Verde, azul e vermelho é esse? É o... É um verde... Green Stripe, Blue Stripe e Bright Orange. Tá. Green Stripe... Nessa ordem. Não, tá. Green Stripe é primeiro? É, e aí joga em qualquer bola. A gente tá... Blue Stripe. Blue Stripe. Blue Stripe. Essa aqui, né? Essa aqui, né? É. Errei. E a... Bright... E qual outra? Bright Orange. Bright Orange. Essa aqui? Essa aqui? É. Isso. Não, não, não. Bright Orange. Essa aqui? É. Essa aqui, então? É. Essa aí. Sai da frente. Pronto. Ui! Abriu a chave. Pega a chave. O negócio pra abrir é lá no terceiro andar. Peguei lá no último andar aqui, perdão. Vamo lá. Vamo lá? Quem que acendeu essa porra, gente? Não era pra acender a vela. Era pra deixar ela apagada e acender na mão pra gente não perder sanidade. Vamo lá. Vai acender as luzes também. Oi, senhor. Tchau, senhor. Cara, nem adianta fechar a porta que o bicho atravessa. Ah, agora pode. É só... Vamo correndo, velho. Caralho, esse boneco cansou. Me deu um susto. É aqui, ó. É aqui ou no próximo? É aqui? É acho que é no próximo. É aqui, ó. Na direita aqui, ó. Aqui, ó. Abri. Ahn. E agora a gente tem que pegar... É um missing gear. É isso aqui? Não. Calma. É aqui nessa sala? Tá aqui, ó. Engrenagem. Tem que achar a engrenagem. Aqui, ó. Tá aqui em cima. Mas consegue pegar? Se não consegue pegar, não... Não, dá pra pegar. Dá pra pegar? Pega e bota aí no buraco. Pegou? Bota aí no buraco. Não é esse não. Dá pra pegar ou não dá, gente? É só clicar se não pegar. Ah, cadê? Então pega. Gente... Cês... Não, cês não tão tentando pegar o bagulho aí dentro, né? Joguei ali, ó. Joguei ali, ó. Aonde que cê jogou, meu Deus? Cadê? Joguei aí dentro, aqui, ó. Aí, ó. Caralho. Sai da frente, porra. Olha o tamanho... Olha o tamanho do negócio que tá faltando. Olha o tamanho do negócio que cê quer colocar. Aí, ó. Alessandro. É o oitavo andar. Olha a diferença de tamanho do negócio que cê quer colocar. Tô jogando aí pra cê se vira aí com a engrenagem. Meu Deus do céu, velho. Tô jogando aí pra cê se vira aí com a engrenagem. Ele... Ele... Este homem conserta carro, gente. Não é possível. Não é possível. Cê não queria a porra da engrenagem, cara. É um brincadeira o negócio desse. Vamos andar com esse daqui, gente. É oitavo. É a onda de baixo que a gente tá aqui. Debaixo? Tá. Caralho. Vai ter uma mesa com um cavalo. Meu Deus. Aqui, ó. É esse guerreiro aqui, ó. Peguei. Ai, meu Deus. Cara, dá pra bater com a cabeça aqui subindo. Que merda. Bota aí. Bota aí. Tá tacando? E agora? Que que tem que fazer agora? Que isso? Que que faz agora? Vamos aí. Tá... Tá fazendo barulho. First floor. Outside ring the bell. Tá, vambora. Incenso na mão. Incenso nada. Eu vou com a vela pra pegar de sanidade. É pra baixo? Eu vou guardar meus prints. Gente. Não é aqui. Tá no próximo. Ai, sai, 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 sai. É só tocar o sino? É, depois acho que a gente tem que subir. Ah, meu Deus. Acho que não acaba nunca. Ah, tá porra. Brincadeira. A gente podia ter feito isso mais cedo, né? Ah, a gente tá com o Wraith, pô. Hã? A gente tá com o Wraith? Daí que a gente tá com o Wraith. É, tranquilo. Ó, vou tocar aqui três vezes, hein. Tá, e que que eu faço? Peraí, peraí, peraí. Peraí. Eita porra. Que isso? Foi, hein. Foi um barulho. Fez um sushi. Fez um sushi. Fez um sushi. E agora? A gente tem que subir? Grab a UV light. Meu Deus. Top floor. Tá. Calma aí, ó. Vamo lá. Ó, gente. Quem que tem que tá sem vela pra gente perder menos sonho da SBank? Já tá em 29%. Não faz uma diferença. Tem crucifixo lá, né? Tem crucifixo lá? Tem crucifixo lá? Tem dois. Tem dois. Tem dois. Vou botar um incenso, inclusive. É, vamo lá então. Eu vou trocar vela. Eu tô com o W aqui já. Eu também tô. Eu também tô. Deixa eu só ler antes aqui da gente fazer, ó. Hum. Travel to the very top floor of the lighthouse. Open the door outside to the small circular balcony. Head right and look out at the ocean. Keep walking around at the ocean to see a... Spot a cave that's brightly lit up. With the word UV. Tá, é só... É só... É só mirar pra lá interna em algum lugar, esse? É, tem que olhar lá no horizonte. Lá em cima. Tá bom, vamo lá. Acho que eu vou com o... Com o incenso na mão. Nossa, eu devia tá com a... Com a vela pra perder. Se bem que foda-se, também vou com o incenso na mão. Uhum. Uhum. Não acredito que eu tô fazendo... Easter Egg de Black Ops. No... Easter Egg de Black Ops. É brincadeira ter pego dois... Dois negócios. No branco eu coloquei. Esse é também o equipamento dessa porra. Pergunta, quando você vai pro Game Plus a quantidade de fogueira diminuiu? Não, mesma quantidade. Eu vou fechar a porta dele aqui. Tem que fechar a porta. Pra ele não ver a gente. Isso tem alguma de diferença? Tem. Foda pra sair depois, né? É no último andar, né? É. Tô perdido que você tá entrando na minha cara aqui. A gente vai sair. Tá, aí o que que eu procuro aqui com essa porra? Eu acho que a gente encontrou. Aqui, ali. Mira a UV lá. Pera aí, tá ligado? Tá. Tá mirado? E aí? Tá mirado? Na caverna ou... E aí, é na caverna ou é no UV? Shining UV Lighted Mass Lighthouse Light. Oi? Ah, tu tem que mirar no bagulho. Ah! No que? Que bagulho? Fala! Na luz aqui. Chego mais perto que tu consegui nessa luz aqui. Que luz? Aqui? No farol. Ah, luz de farol. Isso, e fica mirando nele aí. Ah, tô mirando. Calma. Tem que começar a escutar... Eu escutei um barulho. Sussurro. Roncando. Oh, 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 oh. Mira de novo. Mira até ficar iluminando tudo aqui. Mas é só quando o bicho passa aqui. E o que que vai dar quando o iluminar certo? É pra ter sussurro. E vai vir uns fantasmas verdes aqui. Cara, isso aqui não tá dando nada, velho. Não, eu escutei os barulhos já. Tem que ficar brilhando nela. Dá o V aí. Ale, dá o V. Eu não tenho? Vou te dar o quê? Oigão, dá o V. Tô fazendo certo, ó. Vou tentar. Eu tô mirando aqui nessa porra. Aí, apagou. Quem que apagou o V? Oi. Funcionou? Vamos lá fora. É pra descer agora? Pra ir embora? Não, olha aqui fora. Tá. Ah, o que que tem agora? O que acontece agora? Impulsionado. Mas deu certo, não deu? Ele não só apagou a energia? Ele apagou a energia. Meu Deus do céu. Acho que desligou essa porra. Ai, meu Deus. A gente é burro também. É só descer um andar aí e ligar de novo. Vamos aí de novo. Meu Deus. O difícil é quando a gente é burro, né? Tem que ser na hora que o farol ilumine aqui. Não dá pra parar ele, não? Opa. O quê? Agora. Tá diferenciado, né? Aí, é... Não, não. Ele clareou tudo. É o do meio, né? Opa. Caralho. Fez alguma coisa? Aham. Ah, morri. Que? Legal. Morreu? Morri. Bacana. Como assim você morreu? Ele deu tp a um race. Tá, pega a lanterna dele e vamo lá. Rápido. Pô, Lacord, você tem certos serviços direito? Tô vendo. Cara, eu limpei... Cara, tem posição que vocês colocam aí que clareia ele todinho. Então. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Calma. Tô mirado no meio aqui. Calma, ó. Ó, ó. Acho que foi. Não, não é no meio. Não é no meio. Não, mas tem que ser a... E aí, Yuri, vai novo. Apaga a porra da energia de novo. Não, já é tudo morrer, tá? Ah, desculpa. Morreu? Eu esquento... Eu esquento só um pouco, porque eu tô com todos os equipamentos, né? É que tem que ficar roxo essa luz aí. Não, mas no caso, fica tudo roxo. Ó lá. Ficou de novo, agora não saiu. É, tem que clarear a porra toda. Mas não tem nenhum lugar que tá fazendo. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, aí, aí. Aonde você... Quem tava mirando? Continua mirando naquele mesmo lugar. Aí. Isso, isso. Continua, 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 continua. E aí? Continua, continua, continua. Tem que ser quando o farol virar pra cá. Continua, 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 continua. Foi. Olha, sai aqui. Sai, olha pra trás, sai. Olha os fantasmas. Nossa, Cracolândia. Que legal. E agora? Não consegui ver nada. Muito bom. Ah, que peralho. Caralho. Ah, vai tomar no cu desse de novo. Tem que fazer o que agora? Agora a gente conseguiu. Acabou? Caraca, nossa senhora, velho. Que bem louco. Então, vambora agora? Vambora. Nossa, dá pra ficar vendo aqui os bichos... Isso aqui, morreu feio. Compartilha, compartilha a foto. A tela, por favor. Eu vou, eu vou... Tá gravado, Igor. Eu vou ver você ver depois. Eu não tô vendo, não. Vamos lá no cu desse jogo, vai. Esse jogo. Olha que fora aqui, ó. Não tô vendo nada. Como não tá gravado, Alessandro? Não, uns bichos aí, uns... uns... uns corpos aí. Voando. Não tô vendo, não. Não é possível. Bom, vambora. Já deu. Tá gravado. Tá gravado. Cê vai vendo. Espera aí, Alessandro. Espera aí. Tem coisa também pra colocar, né? Perdi equipamento. Pegou. Ah, tá, não. Beleza. Tá, então acabou. Acabou. Meu Deus, a sanidade em zero. Você não consegue ver lá os... os fantasma lá em cima agora, não? Quê? A área tá lá. Tá. Dá pra ver pra caralho. Dá pra ver, pô. Não é possível. Ih, pra mim não apareceu, não. É sério? Ele simplesmente... Meu filho da puta. Nossa senhora, que susto, meu caralho. Que que foi? Desustou o que que agora? Minha menina jogou a porta aqui, né? Retardada aqui. Desbloqueei. Ferryman of the Drone. Nossa, fizemos um easter egg. Top. Desbloquearam? Desbloqueei. Não, porque eu morri. E tu, Ale? Muito bom. Até onde que vem? Apareceu nada, não? Nada. Então... Olha isso daqui, ó.